Duas pessoas foram presas em Goiânia e uma que está no México levando novas vítimas para os Estados Unidos de forma ilegal já teve o nome inserido na divisão da Interpol. A organização criminosa é composta por pessoas no Brasil, na América Central e também com suporte nos Estados Unidos. Porque quando as pessoas conseguem ingressar lá nos Estados Unidos, tem essas pessoas lá, até mesmo para cobrar as dívidas delas. Essas pessoas são, esses fugamente conhecidos como coiotes, eles contam com a confiança de organizações criminosas mexicanas que são enraizadas lá na fronteira com o México, que são elas que exploram essa atividade ilegal na fronteira. As vítimas que tinham um sonho de mudar de vida morando nos Estados Unidos procuravam uma agência de viagem. Essa agência acionava o grupo para que fizesse esse trabalho de levar essas pessoas até os Estados Unidos. Cada pessoa pagava cerca de 20 mil dólares pelo serviço ilegal, o que equivale a quase 100 mil reais. Essas organizações criminosas se valem do desespero dessas famílias, essas famílias que buscam vida melhor em um destino absolutamente desconhecido, sem qualquer certeza de sucesso. E essas famílias são submetidas a intenso sofrimento durante a travessia ou após a travessia. Essas famílias se despendem de todos os seus recursos financeiros, dessa empreitada que, quando eles conseguem sucesso, eles são submetidos a toda a ordem de coação, de coerção, para que paguem essa travessia. Até agora, 448 pessoas foram deportadas, a maioria de Goiânia. Elas foram monitoradas entre os anos de 2018 e 2023. Em seguida, a polícia chegou até o grupo que fazia o trabalho conhecido como COIOTE e que atua há mais de 20 anos em Goiânia. Os presos vão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As notificações prosseguem justamente tentando apurar a participação de cada agente de turismo coligado a esses investigados. Legenda Adriana Zanotto